O piso vinílico vinil forte é elegante, moderno, sofisticado e foi desenvolvido para fazer parte do seu dia a dia. Alguns momentos em nossas vidas pedem calma, leveza e equilíbrio. E outros precisam de um ambiente rústico e descontraído com resistência, durabilidade e garantia de qualidade. Há dias em que o som do silêncio é a nossa melhor companhia. E outros é junto do seu melhor companheiro. Alguns momentos são melhores quando compartilhados com os amigos. Já outros merecem ser eternizados dentro de nossas melhores lembranças. Seja qual for sua rotina, temos um vinílico que se encaixa. Vinil forte, uma empresa Carmelo Fior. Não é Ahioniste superficial! Amém! Legenda Adriana Zanotto